Todo mundo está com o Jorginho Melo governador. Ele tem o apoio das famílias, dos jovens, das mulheres e dos trabalhadores. E olha quem também está com o Jorginho. Minha gente querida de Santa Catarina, dia dois, vote no vinte e dois. Jorginho governador e Bolsonaro presidente. Um abraço pra todos. Jorginho governador, vinte e dois, é vinte e dois. Você que concorda com as minhas ideias, eu quero pedir o voto. Jorginho Melo governador, para que esse estado seja feliz. Jorginho e Bolsonaro é igual feijão com arroz. Eu tenho certeza que com Jorginho Melo no governo do estado de Santa Catarina, vocês vão se desenvolver muito. Jorginho governador, vinte e dois, é vinte e dois. Agora chegou a hora, agora dois mil e vinte e dois. Vamos eleger, novamente, presidente Bolsonaro, Jorginho Seip e Jorginho governador. Jorginho governador, vinte e dois, é vinte e dois. Em Santa Catarina, eu estou com o Jorginho Melo. Jorginho e Bolsonaro, é igual feijão com arroz. Venha você também, para esta onda vinte e dois, que tomou conta de toda Santa Catarina. Jorginho Melo governador, vinte e dois. E vamos que vamos, Jorginho. Jorginho governador, é vinte e dois, é vinte e dois. Jorginho e Bolsonaro, é igual feijão com arroz. Jorginho governador, vinte e dois.